Bom, Roberto, aqui a Câmara de Vereadores é junto com a Prefeitura Municipal, né? Uma curiosidade, os dois poderes unidos. Boa tarde, Andrei. Boa tarde aos ouvintes. Bem como você se alientou, então, nossa Prefeitura Municipal, juntamente, logo na entrada, juntamente com a Câmara de Vereadores, né? E quero te convidar pra entrar aí, se fazer presente conosco e sinto-se à vontade para melhor conhecer a nossa Câmara de Vereadores, então. Vamos lá, vamos entrando aqui, conhecer um pouquinho do prédio, da estrutura, de como funciona aqui a entrada dos vereadores. Tem uma moto aqui, Roberto, explica pra nós o que faz uma moto aqui no hall de entrada. Essa é do sorteio, do show de prêmios, né? Do show de prêmios da CIS, né? Que vai ser sorteado, cada mês tem um sorteio de prêmios da CIS. E a moto faz parte, então, da premiação, né? Legal, bacana. Câmara de Vereadores. A gente já, ao entrar aqui, percebe que a Câmara não tem um espaço muito grande pro público, né, Roberto? É uma característica de câmaras em cidades menores. Vocês, quando precisam receber um grande público aqui, tem que se adaptar. Isso mesmo. Sabe que a gente escuta bastante isso de quem vem nos visitar aqui, que a nossa Câmara Municipal é diferente, né? Você pode ver que tem várias cadeiras aí empilhadas. Quando tem sessão, né? O povo, quem quiser se fazer presente, né? É convidado e vem aí, a gente coloca as cadeiras e ficam bem à vontade. Não é um espaço muito amplo, mas o povo fica à vontade, né? Nove vereadores, nove parlamentares aí. Isso, isso mesmo. São quatro do MDB, quatro do PP e um do PL. Nove vereadores acompanham a nossa Câmara. Bastante dividido, né? Hoje o governo aqui é do PP, o Michael Kuhn Progressistas. Você é do MDB. E tem um vereador aí que faz o voto de Minerva, que é o do PL. Isso mesmo, isso mesmo. Nós somos oposição, né? Mas uma oposição sadia do MDB. Então, quatro do PP e um do PL. Que nem você disse, o voto de Minerva, então, no caso, o voto do PL. Isso mesmo. Esse partido novo surgiu na última eleição, né? Aqui em Selva é tradicional, o PP e o MDB, né? E o PL, então, surgiu na última eleição, né? E colocou uma cadeira. Colocou uma cadeira junto à nossa Câmara. Isso mesmo. Já deu alguma votação empatada que houve esse desempate do PL? No que eu me lembre, não. Que não precisou. No que eu me lembre, não. Foi tudo... Está tudo tranquilo nessa questão. Muito mesmo. Mostrar um pouquinho aqui da estrutura, Roberto. Vocês têm aí uma Câmara bem enxuta, né? Uma estrutura bastante econômica, vamos dizer assim. Já justamente cuidando o recurso que vem aí do Poder Executivo, que é o que sustenta, né? Isso mesmo, como você disse, né? Como eu salientei antes, quem vem nos visitar aqui diz que a nossa Câmara é, entre aspas, estranha, um pouco diferente. Mas, como você disse, a gente tenta ao máximo encurtar gastos, né? E é bem simples, mas é bem bonito. Eu gosto daqui. Com certeza. Sessões duas vezes por mês? Isso. Na segunda segunda e na quarta segundo mês. Isso aí, duas sessões por mês. Isso mesmo. Legal. Roberto, vamos sentar porque eu quero escutar a tua história. Pode ser aqui, numa das cadeiras aqui dos vereadores. Roberto, tem uma história para dividir com a gente que é bem interessante. É a história de um entrante na política, né? Uma pessoa que teve aí um desafio e que, acima de tudo, teve coragem de se colocar à disposição. E quando a gente tem novas lideranças, né? É sempre interessante a gente contar a história de como surgiu aí Roberto Guareschi para a política. Você nasceu em 1990. É uma pessoa jovem aí e líder da tua comunidade, né? Conta um pouquinho aí quem é Roberto Guareschi. Bom, Andrei. Bem salientado, né? E como a gente vinha conversando um pouco antes, né? Eu, no começo, não gostava da política, né? Eu resolvi aceitar o desafio na última eleição. Tinha recebido dois convites antes, não tinha interesse, né? Mas resolvi aceitar o desafio por um ou dois motivos principais, né? Um deles foi, vou ser bem sincero, né? Um dos motivos foi que eu escutava muitas críticas. Ah, vereador tal tá lá e não faz nada. O prefeito tal tá lá e não faz nada. Vamos se pôr no lugar da pessoa, né? A moeda tem dois lados. Então, eu pensei, vou aceitar o desafio para ver o outro lado da moeda, então. Como te falei, tinha recebido dois convites e não tinha esse interesse, então, de aceitar o desafio. Então, resolvi aceitar e dei a cara a tapa, né? E outro motivo que eu saliento, que agora sou pai de um menino de um ano e meio, que futuro que a gente quer para nossas crianças, para nossos filhos, enfim, né? Então, a gente tem que dar a cara a tapa e quem tá na chuva pra se molhar, né? Então, a gente tenta fazer o melhor, nem sempre a gente consegue trazer tudo que a gente quer, mas a gente tenta fazer o melhor, né? Então, resolvi aceitar o desafio por esses dois principais motivos, né? Tem uma questão de polarização. Quando você teve que escolher o partido, certamente, aqui em Selva, também houve convite dos dois lados ou até de três lados. E como é que você fez para decidir para que caminho você seguiria, que bandeira você estaria empunhando? Bom, como eu salientei antes, aqui em Selva, é tradicional o MDB, partido MDB e PP, né? Eu sempre tinha recebido o convite do MDB, né? Minha família puxava mais para o MDB. Então, a gente fica nessa, né? Tem amigos dos dois lados. Para concorrer, tem que escolher um partido. Até familiares dos dois lados também. Também, também. Então, a gente tem que escolher um partido para concorrer. É que nem time de futebol, né? Eu sou colorado, mas tenho vários amigos gremistas. Então, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Mas resolvi aceitar o desafio, então, pelo MDB. Mas não, eu te digo que não é fácil. Mas como a gente participava de várias diretorias, amizades, boas amizades, Então, as amizades valorizando a gente e dando um impulso, dando uma ajuda, as coisas vão facilitando, né? E consegui alcançar o meu objetivo, né? Um objetivo que você alcança sendo o vereador mais votado. Coloca o nome na política pela primeira vez e já é o parlamentar mais votado do município. Como é que você se sentiu quando saiu o resultado das urnas? Sabe que eu me surpreendi e é um resultado, assim, que foi gratificante, né? Quando tu demora uma vida inteira para construir um nome, né? E muitos falam, ah, na política é... Eu acredito que, assim, a política, enquanto tiver pessoas boas que aceitam o desafio, que estão envolvidas, porque a política tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Vamos falar do lado bom, que é o melhor. Eu acredito que quando tem pessoas boas que querem o bem da comunidade, que vão atrás de coisas boas, o negócio vai funcionar, né? Então, eu resolvi, aceitei o desafio e foi gratificante. Fiz 326 votos, né? Enquanto falei, fazia parte de várias entidades e amizade, né? Eu conheci, cidade pequena, todo mundo se conhece. E a gente faz o bem, né? CTG, Canarinho, SASE, AVEX, participei da coordenação do CICRETE. Então, sempre estive envolvido, desde pequeno, em várias entidades, né? E aprendi aquela linha correta dos pais, né? Descendência italiana cobra bastante, né? São bastante corretos, tem aquela linha correta, são bastante árduos, né? De cobrar. O pai e a mãe sempre cobravam de ser correto. Como falei, a gente demora a vida inteira para fazer um nome, então a gente tem que dar sequência. E servido exemplo para os filhos, para a criançada. Tinha alguém na família já político, Roberto? Cara, eu tive um primo que foi candidato, foi vereador, mas lá no Mato Grosso. Aqui na nossa cidade, não. Vários tinham recebido convite, mas nenhum aceitou. E a família apoia nessa hora? Tem bastante Guaresque aí na região? Olha, Andrei, vou te dizer assim, a minha família, Guaresque e Pazinato, é tradicional de Colorado, né? Mas onde a gente mora pertence a Selva. Tem alguns tios que moram aqui, né? A maioria em Colorado. Mas vou te dizer que no começo a família era bastante contra. Bastante contra. É difícil aceitar, né? Mas enfim, a gente vai mudando a mentalidade, vai explicando, vai... E no fim, a família abraça a gente. Mas te digo que não é fácil. É complicado, mas deu tudo certo. Nesses dois anos que você está... Não são dois anos ainda, né? Vai fechar dois agora. Quais são os projetos mais polêmicos aí, os maiores desafios que você viveu aqui dentro dessa casa? Bom, pra mim, assim, Andrei, está sendo um desafio maior. O ano passado, né? Da última eleição, eu entrei então de vereador e esse ano eu fiquei presidente da Câmara. Um desafio ainda maior pra mim. Mas assim, as coisas estão andando bem. Os partidos... Os três partidos estão unidos, né? Não está aquela... Até a gente acompanha umas sessões de municípios vizinhos ou de outras cidades e, enfim... A gente vê, às vezes, intriga política, briga e tudo mais. Aqui o negócio está unido, né? Não está aquela farpa, aquela ponta de faca, como se diz. Os três partidos estão enganjados em quê? E atrás de emendas, em verbas, em recursos pra nossa cidade. E quem ganha, além de nós, é a população, né? Mais a população. A gente fica feliz disso. Eu sempre saliento, sou simples e objetivo nisso, que quem ganha e quem merece é a população. A gente sempre salienta isso aqui nas sessões. Quando vem um vereador aqui e diz, ó, vai vir uma emenda de tanto. Não importa se é contrário, que bom que veio, que quem ganha a população é o seu baquense. Então, assim, teve um que outro projeto, às vezes, meio polêmico. Mas a gente sentava com o prefeito, conversava e tudo se ajeitava, né? Então, como eu disse, tanto o MDB, PP quanto o PL, o negócio está andando junto, está unido. A gente esquece siglas partidárias, né? Fica pra eleição. Então, cidade pequena, todo mundo se conhece, né? E estamos enganjados no mesmo objetivo, que é trazer recursos, então, pro nosso município. Como disse, saliento quem ganha a população. E tem conseguido trazer, Roberto? Você já foi procurado por algum parlamentar com interesse de contar com o teu apoio? E na troca desse apoio, então, canalizar recursos, já existem esses contatos? Correto. Tem vários, tem vários, né? Como tu sabe, o sol nasceu pra todo mundo e os deputados, tanto a federal quanto estadual, também querem o seu lugar ao sol, né? E desde o ano passado, então, quando a gente entrou, aqui em janeiro e fevereiro é recesso. Me lembro que, em janeiro, já nós fomos a Porto Alegre pra ter contatos e conseguir algo, né? E fomos felizes, né? Assim, em asfalto, recursos pra asfalto, que aqui tá a febre do asfalto, né? A gente priorizou e tá vindo bem, né? Conseguimos recursos muito importantes também pro hospital, né? A deputada Patrícia Alba mandou 50 mil pro hospital. Conseguimos com o Clair Kuhn 50 mil pro Mais Pim, pra saúde, né? Que se ocupa bastante pra deslocamento pra Porto Alegre, Cruz Alta, Passo Fundo, né? Conseguimos o programa do estado, o pavimento, veio bastante recursos, né? Lógico, a prefeitura tem que dar a contrapartida, mas tá vindo bastante, bastante, então, emenda e verba. Você pode ver na entrada da cidade, foi promessa de campanha, né? Do prefeito e tá sendo executado o caminhódromo, né? Em várias ruas da cidade foram feitos asfalto. Então, é uma junção de coisas, né? E tanto o executivo quanto o legislativo tão andando junto. Então, como te disse antes, é uma oposição sadia, né? Por mais que o prefeito seja de outro partido, saliento que a sigla partidária fica pra campanha, né? Então, a coisa tá andando junto e tá boa, né? O resultado tá vindo. Qual é o teu objetivo, o teu sonho aí pro município? Bom, André, e assim, ó, eu, como eu estava falando de deputados e vendo de emendas e tudo mais, eu tô tentando, gostaria de falar só quando tivesse concretizado, né? Mas eu tenho objetivos de tentar um CTG novo pra Silva, né? Eu faço parte da patronagem, fazia parte da patronagem lá há vários anos e o nosso CTG tá precário. Precisamos, precisava fazer um novo, não uma reforma, né? Que você gasta muito fazer reforma e não, eu gostaria de um CTG novo. E como a gente tá envolvido nisso, o prefeito também se criou dentro do CTG, foi peão do CTG, a gente tá tentando isso, né? Lógico que é aquela contrapartida, né? Eu apoio o deputado, depois, se ele passar, aí a conversa muda, né? Como a gente sabe, agora as torneiras fecham, né? Como daqui a um dia começa o período eleitoral, acredito que até o final do ano é difícil de vir alguma coisa, mas nesse um ano e meio que eu tô de vereador, já vieram várias emendas e várias verbas de todos os vereadores já conseguiram, né? Então a gente agradece e na luta por mais, né? Nunca é demais recurso. Então o meu objetivo, um dos principais, é fazer um CTG novo e como eu faço parte, sou presidente do Canarinho lá, queria pôr uma iluminação, fazer uns vestiários novos, mas a gente estando aqui, a gente sabe que não é fácil, né? Entende? Tudo, hoje em dia, tudo é custo, tudo custo é alto, então a gente tem que dar um passo de cada vez, né? Simples e objetivo, como a gente é sempre, mas dando um passo de cada vez, né? Que a gente sabe que nada vai cair do céu, então tudo tem o seu tempo. E como eu te falei, né? É muito caro, hoje os custos estão altíssimos. E o deputado manda, ele não tem só a nossa cidade pra mandar, são várias cidades, entende? E todo mundo quer, são vários vereadores e o sol nasceu pra todo mundo, então a gente tem que ter o devido cuidado, o devido respeito e aguardar a nossa vez, né? Mas a gente sempre tá batendo, tá lutando, vamos seguir da Porto Alegre, o ano passado fomos na Marcha dos Vereadores em Brasília, tiramos presentes, esse ano os companheiros foram também a Brasília, estamos sempre marcando presença e cobrando, né? Como eles querem o nosso voto, depende de nós, é uma troca, né? Legal. Bom, Roberto, a Câmara é uma das mais enxutas da região, e eu gostaria que você falasse qual é o orçamento anual aqui, e quanto é o salário de um vereador em seu? Bom, muitos acham que a gente ganha um salário estrondoso, né? Hoje, limpo, dá dois quinhentos e dez, vereador, né? O presidente da Câmara ganha uns três anos a mais, né? Daria uns dois oitocentos e pouquinho, então, o nosso salário aí, hoje. E a folha aí do município, eu não tenho certeza, hoje é bem certo, mas eu acho que estavam nos cinquenta milhões, né? Eu tenho que até ver bem certo isso. Cinquenta milhões é o orçamento do município para o ano, sete por cento a Câmara pode gastar, mas vocês não chegam a gastar esses três milhões e meio? Não, 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 não chega. Isso é da... Seria mais ou menos isso, né? Cinquenta milhões a sete, três milhões e quinhentos. Eu só vou ver bem certo esse negócio do orçamento da Prefeitura, que eu não tenho certeza, não te garanto isso, mas é mais ou menos isso aí. E a Câmara, falar nisso, né? A Câmara não gasta tudo isso, mas a Câmara ajuda, ajudou bastante, que eu acho que não podemos deixar fechar o nosso hospital, né? A Câmara está passando, todo ano está passando recurso, a Prefeitura passa todo mês recurso, e aqui é um desafogo, né? Tanto para Colorado quanto para Selva, nosso hospital aqui é bem visto, e ao meu ver não podemos deixar fechar, né? Então a Câmara ajuda, ano passado ajudamos com cinquenta, esse ano até agora não foi nada, mas se precisar passar, a gente vai passar, e a Prefeitura ajuda mensal também, né? E eu acho que isso é bom salientar a toda a comunidade, que a gente precisa disso, né? Precisa do nosso hospital, que é uma referência aqui, né? Tanto Selva quanto Ibirubá, né? Acho que é um desafogo e a gente precisa disso aí. Legal, né? Desses quadros que estão todos aqui, vamos dar um giro aqui, você vai contando um pouquinho de quem te inspirou aí para a política, né? Certamente tem alguém aqui dentro que serviu de inspiração para você aí, também ter a tua caminhada política. Bom, vamos lá então. Bom, vários, isso não é para qualquer um, né? Eu já escutei isso falar de uns quantos presidentes que foram aqui, presidente da Câmara, né? Um cara que eu admiro, que foi várias vezes, foi cinco vezes vereador e foi duas de prefeito, o Sérgio Ademir Kuhn, né? Que foi um que, certamente por ser do meu partido, também um que inspirou, né? O Sérginho foi cinco vezes candidato e passou cinco vezes, né? E foi dois mandatos de prefeito. E assim, vários, né? Cada um aqui teve sua história, fez o seu legado, né? E são vários, né? E não, não... Como até o Sérginho, a própria fala do Sérginho, isso não é para qualquer um, né? Vários querem, mas poucos chegam, né? E cada um que teve aqui fez a sua história, né? Com certeza. Vamos ver a foto do município aqui, e o Roberto nos diz o que ele imagina para a Selva daqui a 20 anos, para essa cidade que a gente está vendo aí, nessa foto gigante. Aponta aí na foto o que você pensa que vai acontecer. Olha só, né? A Selva aí é uma cidade de 5 mil habitantes, um pouco mais de 5 mil habitantes, né? Eu sempre digo onde eu vou, a qualidade de vida aqui é altíssima, né? O povo que a gente tem aqui, como a gente come, e o povo acolhedor, as comidas daqui, né? São magníficas. E a gente vê o progresso, né? Várias ruas novas, várias casas sendo construídas, né? Agora surgiu uma nova área de habitação, né? Então, vai ser, o progresso está vindo, né? E a gente tem que ir acompanhando, né? Eu nasci, me criei aqui, e quero viver aqui, ajudar meus filhos, meu filho a crescer, ser educado aqui. E nossa, como o nosso saudoso padre Cláudio dizia, né? A nossa querida Selva. Então, cidade acolhedora e 5 mil e poucos habitantes, né? É gratificante. Me sinto orgulhoso de ser cidadão dessa cidade. Morei em 2007, morei em Passo Fundo, mas digo que nem aqui, nossa região aqui é gratificante morar aqui. Te digo. Obrigado, Roberto. Sucesso aí, que seus sonhos se realizem. Parabéns por esse trabalho aí na frente da Câmara de Vereadores, aí liderando o Legislativo. Andrei, só tenho a agradecer. Quero te desejar sucesso, continuo com esse trabalho maravilhoso. E a gente demorou um pouco para fazer a entrevista, né? Um ajustava aqui, um ajustava lá, um não podia, outro não podia. Mas, enfim, deu certo. Quero agradecer e te parabenizar pelo belo trabalho. E a gente está à disposição, né? Tanto da rádio, quanto da comunidade selvaquense. Como eu disse antes, né? Todo mundo me conhece, sou simples e objetivo, mas a gente sabe da seriedade da gente. E, como eu disse antes, a gente não demora a vida inteira para construir um nome. Então, a gente está à disposição, e sempre pela linha correta que a gente prendeu dos pais e dos avós, de ser pelo correto. Então, agradeço mais uma vez, um forte abraço e obrigado por tudo. Legal. Esse é Roberto Guareschi, vereador e presidente da Câmara de Vereadores aqui de Selva. Ele que foi eleito aí com 326 votos. Para a redação integrada, o repórter Andrei Grave, diretamente aqui da Câmara de Vereadores de Selva. Para que me tenha ido ou não.